Música A pauta de hoje acontece em Mineiros, uma cidade a 420 km de Goiânia, um dos acessos para o Parque Nacional das Emas. Música O legal aqui do Parque Nacional das Emas é que são 500 km de estrada e o visitante pode percorrer 250 km com o seu próprio veículo. Música Diferente dos safaris tradicionais, esse daqui de Goiás a gente pode parar o carro, fazer umas trigas curtas no meio do cerrado. Música O formoso passa pelo Parque Nacional e é lá que acontecem atividades de aventura, como boia-cross e flutuação nesse rio de águas bem claras. Música 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 E não basta cair na água uma vez, bora pra lá de novo. Música Agora é hora de flutuação aqui no Rio Formoso. Música 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 Amém Música É muito frio! Go with the flow! Seguindo a correnteza do Rio Formoso, valeu! Tchau, tchau!